Fala rapaziada, beleza? Ovo aqui, serem vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu não faço faz muito tempo, né? Que é vendo o primeiro vídeo dos youtubers, né? Faz muito tempo, vocês gostam pra caramba dessa minissérie aí que eu faço de vez em quando aqui no canal, né? Então, vamos começar aqui, né meu? Deixa eu fechar aqui, cara, também no vídeo de hoje Que saiu ao meio de meio, beleza? Então, confere aí no canal que tá muito legal Então, vamos ver o primeiro vídeo do Friatr aqui, vamos lá, vamos ver O cartuletro chegou com oito brinquedos incríveis no McLanche Feliz Praticar esportes é saudável e divertido Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E eu tô trazendo pro canal a série de Mock Creators, né? Eu vou começar uma série no canal de Mock Creators, né? Pra quem não conhece, é um mod no Minecraft, óbvio Que adiciona animais no Minecraft Por exemplo, ali, ó, vocês podem ver um leão Ele tá olhando pra cá agora Dois avestruzes Aqui é um... Não sei o que é isso, acho que é um pavão Um peru, sei lá É o meu peru É o meu peru Mas, galera, eu queria já esclarecer pra vocês Algumas pessoas me perguntaram Por que que os vídeos foram deletados Eu não sei É... Sei lá Alguma coisa deletou meus vídeos Porque... É... Eu fui sincronizar o YouTube com... É... Nossa, tá baixo, né? Eu fui sincronizar o YouTube com o Google+, né? Que é aquele negócio lá Um aplicativo Alguma coisa assim do Google E aí, quando eu loguei de novo Né? Pra... É... Dar o ok no aplicativo Ah... Tava bugado o negócio, velho E os vídeos desapareceram Não voltaram mais E eu estou assim Uh... Fudeu Ah, fudeu nada Eu vou começar agora o vídeo Eu não vou desistir do canal, né? Porque eu sou um cara... Não desistidor de canais Meu Deus Meu, ele conseguiu deletar os vídeos Nossa, é muito burro É muito burro Tá, beleza Vamos ver o YouTube, mano O Wii tem um vídeo muito engraçado Que eu choro de rir até hoje, mano Que eu choro de rir até hoje Deixa eu pôr aqui Cadê o YouTube de inclusão Cadê o DaWalkingCraft Oi Olhei Vou ver o seu também, viu? Por quê? Porque eu quero ter vindo Os primeiros vídeos Cabeça de dragão Qual que é? Qual que é? Qual que é? Esse aqui Vamos ver o teu Tá preparado? Melhor vídeo do YouTube Vamos lá 3, 2, 1 Tchau Ouvices humanos Aqui quem fala sou eu O Wii E hoje, pessoal Estamos com mais um vídeo da série Que se chama A Sede Como vocês podem ver Eu tô aqui com o cabelo de dragão Não, 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 já tá bom Já tá bom Só esse vídeo Tá bom Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Luiz também Luiz, eu vou ver o seu Luiz Deixa eu ver isso Ah, mano Oi, tudo bom Que tem? Oi, tudo bom Que tem? Tudo bom Que tem? Ah, então tá bom Bom, galera Hoje estamos aqui Pra uma partida de ADG Pra vender miss PVP Foi bem bonito Foi uma win fail Vocês vão ver porque foi win fail Nossa, foi a coisa mais vergonhosa Que eu já fiz na vida É Eu aí encontrei esses caras aí no comerci Eu tava de critite grappler Eu não tava fazendo time no começo E... Olha isso Foi muito engraçado Esse cara aí que tava correndo Depois dele deu rage Ele começou a falar Grappler no pé Grappler no pé Daí eu assim Não, não é o pé nada não Não é o pé nada não Chora não Chora não GG isso Ele ficou puto Daí ele pegou e deu o kit Preguei esse cara aí na água Assim nem porque eu usei o grappler Essa hora Foi tão ridículo Matar ele E aí foi a parte mais Sei lá Estranha O cara tentou fazer trap comigo Puxou dois caras Eu e mais um cara Eu acho Não, acho que eram os dois Que estavam lá embaixo Matei os dois E junto com eles Veio 12 ferros O Luiz Jogando a caixinha Não dá Não dá Luiz Não dá Não dá Se jogar na caixinha Não dá Não dá Não dá Agora eu vou ver o mito O mito O mito O mito O mito Vou ver isso Vida Minecraft Meu Deus O que é o Cercásio? Não dá Mas está certo Eu sou o Cercásio Estamos aqui O Cercásio Ora boas pessoal Sou o Cercásio E estamos aqui De volta Para o segundo capítulo Da série Vida Minecraft Pronto O que mais parece Vida Não, chega, chega, chega Não dá Não dá Caraco O do Cercásio É também de 2000 Nossa O Cercásio Está há 4 anos E o nome do cara Luizinho PVP, né? Já viu esse vídeo do Cercásio? Meu Deus do céu Não dá, galera É muito tempo atrás Mano, vou mostrar para vocês O meu antigamente Nossa Senhora Nossa Senhora Tem uns vídeos no canal, galera Que pelo amor de Deus Mano E tem uns que eu deletei ainda Tem uns que eu deletei ainda Vamos ver Olha esse vídeo Fala, rapaz Beleza? Wolf Aqui trazendo vocês Mais um vídeo E no vídeo Hoje, galera Estou trazendo aqui Para vocês Um Sky Opa, caralho Um Sky Skyblock Que é um mapa customizado Que você Nasce em uma ilhazinha E só tem alguns recursos Nossa, cara Ele é animado Meu Deus do céu Bom, galera Eu vou deixar todos os vídeos Que eu vi Para vocês verem Se quiserem ver Da risada O mais engraçado Para mim É o do Iman Não tem como O do Iman É muito engraçado Não tem como Então Eu espero que vocês tenham curtido Se quiserem mais vídeos Assim Deixem nos comentários E também Deixem o seu like Eu acho que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza? Então é isso aí, galera Um beijo para vocês E...